Lá porque vem aí, Luciana Araújo, pode entrar. Luciana Araújo. Como vai você, Luciana? Bem. Tudo bem? Você de onde é? Eu sou de Fortaleza, queria mandar um beijo pra todos. Fortaleza, aplausos para Fortaleza! E canta que música! Maestro, tudo isso que ela falou aí! Vamos lá! Eu sou de Fortaleza, eu sou de Fortaleza! Fortaleza, eu sou de Fortaleza! Que meus fotos, parecem ir para ver verdes e vermelas. I'm growing tired And time stands still before me Frozen here All the latter of my life It's much too late To save myself from falling I took a chance And changed the way of life But you must rest My meaning when I met you Close the door And let me fly by the light Don't let the sun go down on me Although I search myself It's always someone else I see I just let a fragment of your life To one get free But losing everything Is like the sun going down on me Yeah, I can find All the right romantic lines But see me once And see the way I feel Don't discard me Baby, no Just because you think I'm in your arms You think I'm in your arms No, but these girls I have They need love To have the hero Don't let the sun go down on me Although I search myself It's always someone else I see I just let a fragment of your life To one get free But losing everything Is like the sun going down on me Don't let the sun go down on me Don't let the sun go down on me Oh, but losing everything Losing everything is like the sun going down on me Losing everything is like the sun going down on me Losing everything is like the sun going down on me Que você veio de Fortaleza pra brilhar em São Paulo e em todo o Brasil Porque você é muito talentosa, parabéns Eu queria dizer também que é um presente pra mim estar aqui Porque hoje é meu aniversário Nem casa nova, pode falar Luciana, você representou e muito bem Fortaleza aqui Deu um show de interpretação E uma coisa muito importante, você fotografa muito bem Parabéns, viu? Obrigada, que bom Parabéns pelo seu aniversário Obrigada Boa sorte Que Deus te abençoe, te ilumine, te dê força E que você continue essa mulher bonita e maravilhosa Obrigada Valeu, gente André André